Então muito bem, vamos seguindo com o nosso programa, porque agora tem música, tem música de muita qualidade O menino tá surgindo na mídia e já tá arrebentando, viu meu amigo? Eu quero que você conheça o trabalho desse artista excepcional e além de muito talentoso é humilde demais, viu? Vem pra cá pela primeira vez no programa do Jacaré, Lucas Ferreira! É sucesso no Brasil Aqui eu sou bonito, aqui eu sou gostoso, aqui eu sou top, eu sou maravilhoso Aqui eu tenho grana, aqui eu já sou dez, eu tenho toda mulherada jogada aos meus pés Aqui eu sou bonito, aqui eu sou gostoso, aqui eu sou top, eu sou maravilhoso Aqui eu tenho grana, aqui eu já sou dez, eu tenho toda mulherada jogada aos meus pés Antigamente na balada eu não pegava ninguém, tudo mudou, tô diferente, agora eu tenho um harem Comprei uma casa bacana, eu tô com a bala no bolso e a cada dia da semana chega um produto novo Aqui eu sou bonito, aqui eu sou gostoso, aqui eu sou top, eu sou maravilhoso Aqui eu tenho grana, aqui eu já sou dez, eu tenho toda mulherada jogada aos meus pés Antigamente na balada eu não pegava ninguém, tudo mudou, tô diferente, agora eu tenho um harem Comprei uma casa bacana, eu tô com a bala no bolso e a cada dia da semana chega um produto novo Aqui eu sou bonito, aqui eu sou gostoso, aqui eu sou top, eu sou maravilhoso Aqui eu tenho grana, aqui eu já sou dez, eu tenho toda mulherada rocha, vai Aqui eu sou bonito, aqui eu sou gostoso, aqui eu sou top, eu sou maravilhoso Aqui eu tenho grana, aqui eu já sou dez, eu tenho toda mulherada jogada aos meus pés Aqui eu sou bonito, aqui eu sou gostoso, aqui eu sou top, eu sou maravilhoso Aqui eu tenho grana, aqui eu já sou dez, eu tenho toda mulherada jogada aos meus pés Aqui eu sou bonito, aqui eu sou gostoso, aqui eu sou top, eu sou maravilhoso Aqui eu tenho grana, aqui eu já sou dez, eu tenho toda mulherada jogada aos meus pés Lucas, 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 seja bem-vindo cara, que bom estar recebendo você aqui, hein Já estou em todo o Brasil e agora no programa do Jacaré Com certeza, eu que agradeço a vocês, Gimenez, a toda a equipe do Jacaré Grande programa, grande repercussão, é um grande prazer estar aqui com vocês Ô Lucas, esse trabalho, qual o volume que é? É o primeiro É o primeiro CD da sua carreira Já tive um CD demo com quatro músicas, mas cheio, completo, esse é o primeiro pra vocês Traz aqui, Pri, traz aqui um pouquinho, vamos falar desse trabalho aqui É um CD com treze faixas Treze faixas E aqui, a maioria das músicas, uma grande parte, são suas, né Lucas? Minhas composições Daqui a pouco eu vou tocar uma música da minha composição também, chama Homem Apaixonado Mas, além de compor pra você, você compõe pra amigos também? Já passou suas músicas pra frente? Eu compõe pra amigos, a gente faz uma parceria, tenho grandes parceiros também, amigos do meu CD Então a gente sempre faz isso, a gente tá trocando música, ligando pra galera Compõe por celular também, porque às vezes não tem como ficar todo dia com a turma Então a gente compõe por celular e tudo mais, é muito bom Muito bem, e tem quanto tempo de carreira já? Cinco anos já Cinco anos? Cinco anos E já trabalhou em banda também, ou sempre foi solo, Lucas? Eu comecei com o trio sertanejo, na verdade, com 12 anos de idade Fazendo barzinho, restaurantes, aí eu quis fazer uma coisa mais profissional Aí comecei a seguir carreira solo Hoje tô com a Proeste Promoções e rodando o Brasil inteiro E esse estilo é o sertanejo universitário, é mais pra essa linhagem mesmo? Isso, sertanejo pop, né? Uma mistura aí Bem bacana, a galera que for no meu show vai curtir, vai gostar Show bem agitado, bem pra cima, pode ir no show E dessas músicas aqui, qual você já tem postada nas redes sociais? Olha, Casa Bacana, música que eu acabei de tocar É só entrar no site www.lucasserreirooficial.com.br Lá você vai encontrar o videoclipe dela Muito bacana, e depois a gente bate o papo, tá tudo no meu site lá pra vocês Maravilha! Lucas, vamos fazer o seguinte Eu vou só passar aqui Antes, porém, fala pra galera qual o número do telefone pra estar te contratando agora Isso aí, é só entrar em contato 9651-2333 9651-2399-14 Falar com o Pardal Maravilha! Então aguenta só um pouquinho Porque eu quero falar com você de casa também Que quer participar do nosso programa Quer participar das nossas brincadeiras Então anote aí o nosso telefone O DDD, você sabe que é o 11 Nosso número é o 6030 4714 Se você acha que tem algum talento Quer participar do nosso show de calouros Então fale com a nossa produção E vem aqui brincar com a gente Brincar, cantar Se sabe dublar, contar piadas O que você souber fazer de bom Vem apresentar aqui no nosso show de calouros, meu amigo Ó, e tem também os nossos endereços aí nas redes sociais Youtube.com barra programa do Jaacaré E tem o nosso tweetão também Pra você tá tweetando toda segunda com a gente É, o nosso Twitter é ArrobaPGM Jaacaré Eu tô aqui com o Lucas Ferreira Cadê meu amigo Lucas? Chega pra cá Lucas Trouxe um presentinho pra você também Ô galopo O CD autografado Mari, por favor Isso aí, autografado Me ajuda, segura aqui a ficha Não, a ficha, obrigado Segura aqui também o CD autografado Porque eu vou abrir O que que você tá querendo aqui, amigão? Hã? E pra gente, não tem nada? Tem sim Quando você for na escola Vai estudar um pouquinho, viu? Vai estudar um pouquinho Não, a classe inteira dá presente Dá presente lá, viu? Quando a professora faz a chamada Toda, a classe toda dá presente O senhor quer o quê? É, se não estudar vira palhaço, viu? É isso mesmo Ou então apresentador de televisão, viu? Mas deixa eu ver aqui Olha só, rapaz Vocês querem? Quer que eu use isso aqui? Vocês querem que eu faça uso disso aqui? Não, né? Ô Lucas Isso aqui é um conjunto pra churrasco, né meu amigo? Isso, é um kit personalizado Com o Lucas Ferreira A minha é um presente pra você Muito bem Mostra aqui, já Mostra aqui Vem cá Mostra aqui Olha aí, ó O kit personalizado Lucas Ferreira Eu te agradeço Obrigado, viu, Lucas? Obrigado, adorei o presente E nós já vamos usar isso aqui No fim de semana Na chácara do meu amigo Alex Carioca É, é isso Ô Luquinha Mas agora Obrigado, viu? Comitado, viu? Opa, vamos lá Olha aí, Carioca Já vai fazer um acústico ao vivo Tem churrasco Agora já tem o faqueiro E tem música lá também Isso Maravilha, obrigado Lucas, agora você vai fazer um acústico ao vivo Não, vamos fazer Vamos fazer o CD mesmo Eu vou tocar um violão com vocês agora Então vamos lá Lucas Ferreira pra todo o Brasil Esse é o programa do Jacaré Meu amigo Por favor Deixa ele entrar No seu coração E você vai ver Que um homem apaixonado É capaz de fazer ao seu lado O seu lado Faz quanto tempo, hein? Eu penso em você Mas você nem se lembra de mim Agora eu tô disposto A te procurar E fazer você se apaixonar Por favor Deixa ele entrar No seu coração E você vai ver Que um homem apaixonado É capaz de fazer ao seu lado Por favor Deixa ele entrar No seu coração E você vai ver E você vai ver Que um homem apaixonado É capaz de fazer ao seu lado E você fica me olhando assim Mas desse jeito não dá não E eu quero algo mais Por favor Deixa eu me aproximar Por favor Deixa ele entrar No seu coração E você vai ver Que um homem apaixonado É capaz de fazer ao seu lado Por favor Deixa ele entrar No seu coração E você vai ver Que um homem apaixonado É capaz de fazer ao seu lado Por favor Por favor Deixa ele entrar No seu coração E você vai ver Que um homem apaixonado É capaz de fazer ao seu lado Por favor Deixa ele entrar No seu coração E você vai ver Que um homem apaixonado É capaz de fazer ao seu lado Tchau E você vai ver Que um homem apaixonado Para encontrar um homem apaixonado Até a próxima Fique Obrigado.